A verdade por trás das atitudes ridículas de Graciele. Olha, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Diz que o maior problema dela agora é a sombra de Zilu. Ela vive a vida inteira envolvida. Em vez de ser uma pessoa pra construir, ela vive destruindo. Então, ela, tudo que ela se bota a fazer, ou é uma praga, ou ela é incompetente. Então, ela usa a imagem de Zezé. Ela lançou óculos que não deu certo, ela lançou um semi-joia que não deu certo, ela lançou a parte de biquínis que não deu certo, porque disse que o povo chegou a botar comentários. Ninguém vai usar uma coisa vulgar dessa de amante, estilo amante, entendeu? Então, ela vive desconfiada de Zezé. Ela acha que os filhos de Zezé estão tramando a volta dele com Zilu. Zilu já disse que ela não se preocupe, que ela já teve a cota dela de sofrimento e que ela não quer voltar a viver o que ela viveu, o que ela quer, Zezé, como amigo, pai dos seus filhos. Ela, o maior problema dela é a garantia do seu futuro. Dizem que amor não tem, que ali é a garantia do futuro. E a maior garantia dela agora, com o cofrinho da agora em diante, a coisa fica tranquila. Deixa aí o seu comentário.